Que bom que eu tô com os olhos fechados mesmo nessa foto, né? Que é pra não chorar. Desgraçou aqui minha vida. Puta, Jade, não. Não, não, não usaria esse aí de novo, não. E aí, pessoas? Como vocês estão? Hoje eu estou ótima. No vídeo de hoje eu vou reagir a 10 looks antigos. Quem me acompanha há muito tempo, inclusive, nesse canal, sabe que minha personalidade, meus jeitos, meus quereres mudaram muito de anos pra cá. Tipo assim, olha minha unha como é que tá. Gente, no início do canal eu só pintava minha unha de preto. Mas isso aqui, tem desenhos roxos na minha unha. Tô coloridinha, tô toda fofinha. O que tá acontecendo? Então antes eu era diferente e passei por uma evolução de estilo. E a gente vai ver um pouquinho aqui de alguns looks. Eu não vi nenhum. A Nina selecionou e vai ser surpresa. Hoje em dia, eu graças a tudo, tenho um stylish. Então eu arraso nos looks, tá? Pode colocar aqui uns looks tops que eu já usei. Então hoje em dia eu tenho stylish, uso as marcas que eu mais amo, que eu mais admiro. Mas nem sempre foi assim, porque tudo é um processo. Então vamos lá pro primeiro look. A Nina já me deu uma zoada aqui, mas tudo bem, nada me afeta. Tá, esse look, não existem tantas coisas erradas nele. Tipo, eu adoro esse body. Esse body, inclusive, levou o meu nome de tanto que eu usava e tinha a minha cara. Foi um sucesso. Só o que eu não usaria, nossa, essa meia com essa calça dobrada embaixo. Não usaria, mas o look tá suave, gente. Calçadinhos, tals, tá ok. Que bom que eu tô com os olhos fechados mesmo nessa foto, né? Que é pra não chorar. Make the boys cry. Foi a minha fase solteira, tipo assim, uhul, vamos ser, evite decepções, seja você ou filha da puta. E essa blusa, acho que transcrevi o que eu sentia na época. Mas não, não me agrada muito mais esse arco-íris com esse escrito, com esses brilhinhos e a manga preta. Não, não gosto mais disso. Mas tá, não usaria hoje em dia. Então, ó, primeiro look usaria, segundo look não usaria hoje em dia. Terceiro look. Uau, Jade! Quem te viu, quem te vê. Esse look aqui foi em 2017, se eu não me engano. Tá linda, gente! Bota preta alta, sainha curta, regatinha, arrasei. Regatinha não, body. Ah, uma grande gata. Usaria super de novo. Desgraçou aqui, minha vida. Puta, Jade, não. Não, não, não usaria esse aí de novo, não. É uma bandana com shorts preto, com uma jaqueta jeans, com uma blusa vazada, com uma estampa grande. Não farei isso de novo, não. Não gostei. Acho que se a jaqueta fosse preta, a vida estaria resolvida, mas não tá. Próximo look. Ah, Jade fofinha. Março de 2017, eu não costumo usar muito mais calça skinny jeans, mas não tá horrível esse look. Tá fofíssimo. Só essa jaqueta jeans que eu acho que tá meio nada a ver, tiraria a jaqueta jeans. Mas a calça, usaria sim hoje em dia num frio. Difícil eu usar, mas não tá péssimo. Jade rebelde, Jade rebelde. No blusa com dois dedos do meio. E a foto mostrando o dedo do meio. Usaria hoje em dia? Não, acho que não. Acho que não precisa. Acho que não usaria essa blusa aqui hoje em dia, não. Próximo look. Horrível. Assim, não sei por que eu não gostei tanto. Acho que é essa bota. Essa bota não entra mais no meu pé, nem paga. Aí acho que toda a composição... Tadinha, se eu errei foi tentando acertar. Não tá tão feio, mas acho que é o bode mesmo dessa época, 2016. Com salto que não era salto. De dia, com essa jaqueta de couro. Não usaria. Não usaria. Esse look foi assim... Jade, que você tá fazendo da sua vida. Eu amo que os looks mais feios eu tô com a mão na cara. Então esse aqui não usaria. Esse shorts aqui, hoje em dia, eu acho horroroso. Tá? Shorts assim, muito estampadão. Não gosto. A camiseta também tanto faz, mas tá horrível. Eu ainda tava divulgando meu Snapchat. Essa foto foi de 2016. 2015. Puta que pariu. Ó! Meu cabelo. Que saudades do meu cabelo assim grande. Não usaria esse look de novo, porque a blusa eu acho feia. Concorrente. Esse escritão acho feia. Não gosto mais dessas blusas muito estampadas. Shorts assim, cintura baixinha. Não uso mais. Não usaria. E também não uso mais nada amarrado na cintura. Antes eu gostava de amarrar as coisas na cintura. Hoje em dia eu odeio. Então eu não usaria. Arrasei! Uhul! Que alívio! Nossa! Eu não sou tão brega. Adorei esse look. Eu usei, acho que faz um ano. Perfeito. Esse body sexy lindo. Com banho, com a calça de jeans. Pode ser daqui a dois anos eu esteja olhando pra essa foto e falar, que brega. Pode ser. Mas hoje em dia eu acho lindo. Tá lindo esse look. Tá assim, um friozinho descolado, entendeu? Batesinho, bolsazinho da Yves Saint Laurent. Tá linda. Já de parabéns. New York Fashion Week, né? Você tem que ousar. Gosto, mas não gosto ao mesmo tempo. Por exemplo, esse blazer de couro é um arraso. É um marco histórico lindo, perfeito. O óculos, Gucci, laranja, combinando com a parte de baixo. A parte que desgraçou foi nessa aqui, ó. Do joelho pra baixo. Puta, apaga isso. Por que eu não postei essa foto cropada? Não, não gosto de calça que vem até metade da canela. Isso foi ano passado, pra você ver como muda. Eu já não usaria hoje em dia essa calça assim. Com essa bota, essa meia. Tá horrível. Do joelho pra cima eu usaria super. Tá linda. Arrasou, gente. Parabéns. Acabou. Nossa, foram fortes emoções, gente. Mas o final até que salvou. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu amo reagir coisas antigas. Porque assim, você vê a evolução da pessoa, né? Eu gosto de ver. Já reagei a fotos antigas. Fala o que vocês querem que eu reaja aí. Não precisa nem ser coisa antiga. Pode ser outras coisas também que vocês gostam. Eu gosto de reagir as coisas. Reajo de uma maneira boa. Agora, finalizando o vídeo, deixa seu like. Deixa seu comentário. Se inscreve. Atina o sino. Fala o que você quer ver aqui pelo canal. Porque o quê? Eu estou de volta para ficar. Tá bom? Então, um beijo. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo do canal. E até o próximo vídeo do canal.